Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Trigésima sétima rodada do Brasileirão 2020 em 2021. Penúltima rodada com várias definições. Já definidos quem vai para a Libertadores, já definido quem caiu, porque só um milagre, cara, eu acho que vai ter que ser daqueles milagres, tá boa, transformar água em vinho, ressuscitar quem já morreu, é, cara, complicado, complicado, complicado. É, não temos ainda a definição de quem é o campeão, talvez a gente não tenha definição ainda de quem vai para a Libertadores na fase de grupo, e quem entra na Libertadores na fase de mata-mata, para chegar à fase de grupo, porque eu não gosto dessa de pré-Libertadores, para mim a palavra é, é mal colocada, é, poderemos ter ali, ainda, e teremos, né, de acordo aí com até os amigos do WhatsApp, que teve uma mudança na Sul-Americana, então ainda teremos aí uma disputa ali, para a última vaga, da Sul-Americana, que a gente vai disputar ali, Bahia, Fortaleza, Esporte, já tem o Sul-Americano, o Ceará, então, muita coisa se definiu nessa rodada, e um dos jogos, que se definiu duas situações, foi entre Corinthians, e Vasco da Gama, e, ser bem sincero, o jogo em si, acaba ficando em segundo plano, o resultado, foi o mais importante, e ruim para os dois, e é sobre esse Corinthians, zero, Vasco da Gama, zero, que o canal, o Rezéu com Magalhães, vem aqui com certa tristeza, fazer a nossa análise, então eu peço a você, meu amigo torcedor do Corinthians, que eu sei que também está triste, diante da situação do Corinthians, e para você, meu amigo torcedor vascaíno, que está mais triste ainda, mas, a impressão que dá, está se tornando uma constante, no gigante da colina, que está triste, mas eu já vi até torcedores do Vasco, em outros momentos, mais triste, e sinceramente, meu amigo torcedor do Vasco, se você tem alguma esperança ainda, do Vasco não cair, cara, eu vou bater palma para você, porque, porra, tem que acontecer alguma coisa, completamente extraordinária, fora do comum, fora da curva, o Vasco está a rebaixar, então, eu peço que você escuta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, o Vasco Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, dê seus comentários, entre o nosso WhatsApp, 022992254512, que está aqui embaixo, na descrição do canal, se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro, do canal aqui também, de azul, e se quiser estampar aqui, no nosso quadro aqui, sendo encontrado pelo WhatsApp, a gente desenrola, e a gente faz uma propaganda, da sua empresa, do seu canal, aqui, no nosso quadro, então vamos lá galera, vamos, vamos, realmente eu estou, é desanimador, desanimador, Corinthians e Vasco, vamos lá para a vinheta, e a pós da vinheta, que a gente faz os comentários, Então vamos lá galera, bom, vamos falar rapidamente do jogo, o Corinthians, tinha que ganhar, para manter, qualquer esperança, de libertadores, foi melhor do que o Vasco? Foi, teve chance, de fazer gol, o Vasco até meteu, uma bola na trave, mas na verdade, a bola na trave, do Vasco, foi muito mais sem querer, qual foi a chance, que o Vasco teve? Qual foi a defesa, que o Cássio fez? O Cássio se esticou, na bola que bateu na trave, porque também, se não vai na trave, a bola ia entrar, porque o Cássio, não ia conseguir pegar, mas foi, o lance, sinceramente, do acaso, do Vasco, o Corinthians, o Corinthians foi melhor, chutou mais, fez triangulações, teve chance de gol, bola passando próximo, o Corinthians foi melhor, quando o Corinthians não fez, o que precisava fazer, ou não tinha condição, capacidade técnica, pra fazer, o que tinha que fazer, pra um time conquistar, uma vaga, na Libertadores, contra um Vasco, cara, que não consegue chutar, pra um gol, o Vasco, que causava, muito pouco, perigo, ao Corinthians, então, se o Corinthians, hoje, meu amigo, torcedor do timão, tá fora da Libertadores, é normal, cara, tu acha mesmo, que com a campanha, do Corinthians, o Corinthians, merecia, tá, na Libertadores, você acha mesmo, o Corinthians melhorou, do início do campeonato, até agora, melhorou, o Mancini fez um grande trabalho, fez, mas apesar de ser, oito vagas, na Libertadores, o Corinthians, você acha que o Corinthians, tinha que estar, no lugar de quem, vamos lá, com esse resultado, o Corinthians, deu, pro Santos, a classificação, pra Libertadores, já temos oito, classificados, pra Libertadores, é, só, de repente, vai, vai mudar, ali, é, de repente, uma posição, ali, em relação a, quem é o quarto, quem é, o terceiro, primeiros e segundos, colocados, também, vai se definir, porque, vai pra última rodada, Flamengo e Internacional, então, o Internacional, pode terminar em primeiro, o Flamengo em segundo, ou, terminar do jeito que está hoje, o Flamengo em primeiro, e o Inter segundo, então, isso pode mudar, mas, o Corinthians, acha que poderia estar no lugar do Flamengo ou do Inter? Não. Aí, na quarta colocação, tem o São Paulo, que pode mudar de posição, ali, com, com o Fluminense, pode ainda, o Fluminense ser o quarto, o São Paulo, ser, é, o quarto, o Fluminense terceiro, São Paulo quarto, diante de tudo que aconteceu, no campeonato, o Corinthians, poderia, falar, pô, eu poderia estar na vaga do São Paulo, estar na vaga do Fluminense, o Fluminense, pra mim, é a maior surpresa, do campeonato brasileiro, a maior surpresa, do campeonato brasileiro, ninguém, imaginava, o Fluminense, estar na Libertadores, ano que vem, ninguém, nem a torcida, então, pra mim, o grande destaque, pra mim, independente de quem seja campeão, o Inter ou o Flamengo, pra mim, o grande destaque é o Fluminense, aí, vamos lá, na sexta colocação, tem o Grêmio e o Palmeiras, o Grêmio é finalista da Copa do Brasil, foi campeão, foi campeão gaúcho, foi, acho que foi campeão gaúcho, é, tá sempre indo pra Libertadores, será que o Corinthians, acha que tinha que estar no lugar do Grêmio, ah, do Palmeiras, será que o Corinthians, acha que tinha que estar no lugar do Palmeiras, Palmeiras foi campeão, na Libertadores, final da Copa do Brasil, campeão paulista, acha que o Corinthians, tinha que estar no lugar do Palmeiras, e do Santos, com todos os problemas, que o Santos tinha, de não poder contratar, todos aqueles problemas, o Santos foi finalista, da Libertadores, diante de todas as dificuldades, será que o Corinthians, acha que poderia estar no lugar do Santos, eu acho que o único, que talvez o corintiano possa reclamar, ah, a gente podia estar nessa posição, seria do Santos, mas sinceramente, meu amigo torcedor do Corinthians, diante das circunstâncias, nem no lugar do Santos, nem no lugar do Santos, o Corinthians não tem ninguém, parecido com o Sotelo e com o Marinho, ninguém, e os dois levaram o time, quase que nas costas, né filho, então meu amigo torcedor do Corinthians, o Corinthians não ganhou ontem, ganhou, empatou, deu a vaga para o Santos, o Santos já vai para de uma rodada, classificado, o Santos sabe que não vai conseguir, sair da oitava posição, o Santos não consegue na última rodada, chegar, a sétima colocação, sexta colocação, o Santos sabe, que vai ser o oitavo, então o corintiano, é, fora da Libertadores, e na Sul-Americana, Sul-Americana agora, com o atrativo, o Mancini já falou, que vai ter uma reformulação no elenco, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, para não fazer o que o Vasco fez, que provavelmente o Vasco vai queimar uma porrada de garoto, com esse rebaixamento, e eu já vou falar, então meu amigo, torcedor do Corinthians, o Corinthians fora da Libertadores, foi normal, normal, o Corinthians realmente não era um time para chegar a Libertadores, mas também não era um time para cair, melhorou, tem alguns jogadores ali, que tem que ficar, que pode fazer um time bom, que subiu um monte de produção Corinthians, mas não era time para a Libertadores, essa é a verdade, mas não era time para cair, o placar ontem do jogo, eu estou gravando na segunda-feira, o placar ontem do jogo, se tivesse que ter um vencedor, seria o Corinthians, quando é que foi melhor, mas melhor contra quem? O Vasco, meu amigo, torcedor do Vasco, o Vasco caiu, não tem, qualquer torcedor do Vasco, que imagine, que o Vasco vai conseguir tirar essa diferença de 12 gols, vai ganhar do Goiás, o Fortaleza vai ter que perder, o Fortaleza vai ter que tomar uma goleada, e o Vasco fazer uma goleada, o Vasco não chuta, o Vasco não chuta, como é que você vai imaginar, que o Vasco vai dar uma goleada no Goiás, a não ser, que tenha a maior safadeza da história do futebol, igual já aconteceu na Copa da Argentina de 78, houve uma puta de uma sacanagem lá, para sacanear o Brasil, lá, rolou um dinheiro forte, no jogo acho que foi Argentina e Peru, se eu não estiver enganado, a goleada lá que o Peru tomou, caiu Argentina foi, o Brasil ficou, houve, já houve essa sacanagem, mas será que o Goiás, vai se fazer, passar por isso, vai abrir as pernas para o Vasco golear, e tirar a diferença de saldo de gols, para o Fortaleza, ainda vai pagar o Fortaleza, para o Fortaleza tomar uma goleada, ela vai pagar, para o Fortaleza tomar uma goleada do Fluminense, eu acho que o Fortaleza joga com o Fluminense, se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui, é, eu vi, isso, Fluminense e Fortaleza, Fluminense pode golear o Fortaleza? pode, pode, mas você consegue imaginar o Fortaleza tomando de 12, 10 a 0 para o Fluminense, 8 a 0 para o Fluminense, todo meu amigo torcedor do Vasco, é, aí, sei que o torcedor do Vasco é apaixonado, mas aí é viajar na Monese, aí é viajar na Monese, os próprios jogadores do Vasco, quando terminou o jogo do Corinthians, eles estavam chorando, aí vem um detalhe, uma porrada de garoto, o cara, sabe qual o desespero daqueles garotos, eles caírem para a série B e ser esquecido, a carreira deles serem talhadas, por quê? porque a administração do Vasco é uma merda, há muito tempo, teve um presidente que entrou pela janela, lá atrás, entrou pela janela, um tipo de eleição no Vasco, completamente, mexida, sem nenhuma noção, como é que os os sócios votam, e o voto dele não vale para porra nenhuma, que eles votam, para depois ter uma outra votação, tudo manipulado, e é manipulado desde a época de Eurico Miranda, e o Vasco ontem, o Vasco ontem contra o Corinthians, você acha que daquele jeito o Vasco, ia conseguir sair do rebaixamento, o Vasco deu, acho que dois chutes, e um foi por acaso, da mesma maneira que eu falei, o Corinthians não era time para cair, mas também não era time para chegar a Libertadores, e amigo meu, meu amigo torcedor, se tem uma coisa que eu errei, desse campeonato brasileiro, eu errei, errei feio, foi a minha visão em relação ao Vasco da Gama, desde o início do campeonato, eu vinha falando, que o Vasco não era time para cair, eu não achava o time do Vasco tão ruim, vocês podem pegar o meu vídeo, é por isso que agora, eu estou triste, eu não sou torcedor do Vasco, mas a minha previsão para o Vasco no campeonato brasileiro, eu disse, o Vasco não vai brigar por título, e o Vasco também não briga por Libertadores, lá no início do campeonato, falei, mas o Vasco não cai, não é time para cair, o time do Vasco não é tão ruim assim, cara, eu quebrei a minha cara, quebrei a minha cara, se tem uma análise errada que eu fiz, muito errada foi do Vasco, essa eu fiz, eu tenho que admitir aqui, que foi uma análise muito errada, mas também o que contribuiu muito, é que a direção do Vasco é uma bagunça, não é nem amador, é de administração, de botequim da beira da estrada, onde o cara só tem a garrafa de cachaça, o copo o cliente tem que trazer de casa, tiraram o Ramon lá do início, que estava começando a fazer um trabalho legal, depois do Ramon deu uma caída, tiraram o Ramon, quem veio depois, fez alguma coisa melhor do que o Ramon fez, o time não tem ânimo, o Vasco se entregou para o rebaixamento, já tem umas 5 rodadas, umas 5 rodadas que o Vasco se entregou, e mais, tem um monte de garoto ali, que estavam chorando pelo amor ao Vasco, que são crias do Vasco, mas também com medo da sua carreira, o que vai acontecer com a carreira deles na Série B, talvez o Vasco vai se endividar mais, para contratar jogadores experientes, para disputar a Série B, que o couro vai comer na Série B, Vasco, Botafogo, o Goiás, que é um time hoje mais estruturado que o Vasco, tem o Cruzeiro lá, tem o Curitiba, que tem uma estrutura, caiu, mas tem uma estrutura hoje melhor do que a do Vasco, filho. E aí, cara, o que vai ser desses garotos, bateu o desespero na molecada, cara, porque ele sabe que o Vasco vai jogar de lado, vai contratar uns caras aí, que não rendem em algum lugar, mas já tem uma certa experiência, tem uma experiência de Série B, e vai botar. Será que o Vasco vai ter o culhão de fazer a mesma coisa, que o Botafogo está tentando fazer, com a molecada? que eu também não sei se o Botafogo vai manter essa molecada. Se começar a Série B, começar a tomar porrada, vai começar a tratar os cascudos, vai jogar a molecada de lado, com muita qualidade, é do Botafogo, por sinal. E a do Vasco também. A molecada fica, meu Deus, a minha carreira vai pra onde? Mas meu amigo, torcedor do Vasco, a queda do Vasco, é justa. Se você pegar o jogo do Vasco ontem, contra o Corinthians, era de um time rebaixado. O Vasco nem competindo estava. O Goiás competiu pra cacete. Acabou caindo também ontem, que empatou com o Bragantino, que é mais time do que o Goiás. Mas o Goiás competiu. E o Goiás pode terminar o campeonato batalhão na frente do Vasco. O Botafogo, que é o último colocado, por muitas vezes competiu também, porque o Botafogo empatou demais. Se o Botafogo empata menos, no que empatou, se tivesse ganho, um terço das partidas que empatou, o Botafogo não tinha caído. O Botafogo é um time fraco. Então, meu amigo, torcedor do Vasco, a queda é inevitável, já está consumada, essa é a verdade. O que tem que acontecer, porra, bicho, somente, acho que ninguém imagina. nem os jogadores, nem os jogadores. É um justo. Queda do Vasco, diante do que aconteceu, é justo. É do Corinthians. Não chegar a liberdade, também é justo. Não fez por onde, não fez por merecer. resultado ruim para um, e horroroso para o outro. Agora os dois, tem que abrir o olho. E muito. Porque o Vasco, vai ter dificuldades extremas, de subir para a Série A, e o Corinthians, se não abrir o olho, com a estrutura que está tendo, com os problemas que está tendo, o Corinthians cai, no próximo ano, na próxima temporada. Corinthians, dá uma olhada para o Vasco, e fala, eu não quero ser você amanhã. Abre o olho, Timão. Abre o olho. E o Vasco, já tem que pensar, na próxima temporada, que já começa semana que vem. Já começa as eleições estaduais. Já tem estadual, começa domingo, porque o rodador brasileiro, é na quinta. E domingo, já começa as estaduais. E alguns estaduais, já até começaram. Porque domingo, é jogo da Copa do Brasil. Um domingo, outro domingo. Ou seja, os candidatos estaduais, vão começar. porque não tem férias. Já vai começar, já vai embalar. Então o Vasco não tem tempo. Não vai ter tempo nem para digerir, tipo aquela férias de um mês, que tem no final do ano. O Vasco não vai ter esse tempo. Aí é pior ainda. Então, meu amigo, o que aconteceu no Corinthians e o Vasco, está dentro do, infelizmente, de uma normalidade. para o Rio de Janeiro, fica muito complicado. Rio de Janeiro, só com dois times na Série A. E os dois times na Libertadores. O Campeonato Carioca, que já é horroroso, vai ficar pior ainda. Dinheiro, vai ficar pior ainda, porque, porra, tem dois times na Série B. o Rio de Janeiro agora, está igual lá. Ceará e Fortaleza, tem dois na Série A. Está melhor do que Minas? Está, porque Minas só tem um. Mas está igual o Rio Grande do Sul, Grêmio Inter. Ah, não, não. Minas está em dois, América Mineiro subiu. América Mineiro subiu. Aí subiu, acho que Chapecoense, né? O Chapecoense, subiu América Mineiro, subiu Cuiabá. Subiu, acho que um outro time, que agora que eu não, eu não me lembro quem é, quem é, acho que eu, é, agora eu não me lembro, mas, então, amigo, o placar do jogo, o Corinthians poderia ter ganho, mas o resultado, e, é, o que aconteceu com esse 0x0, que é o Corinthians fora da Libertadores, e o Vasco rebaixado, sinceramente, não é surpresa. Então, meus amigos, essa foi minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.